Vai ser em campos aí né, em campo dos oitacazes aí? Vai ser online. Depois você passa então o link pra gente, tá bom? Isso, convida a todos quem tem filhos, netos, sobrinhos, afiliados, né? Não perdeu a oportunidade de eles conhecerem a nossa linda, a nossa glória, né? Então fica aí o convite pra todos, tá bom? Tá bom então. E eu agradeço a participação, foi muito bom participar da antologia, pretendo participar da revista, fiquei feliz com o convite. A revista, é. E a nossa revista... Deixe o meu carinho, o meu abraço pra todos, amo amar vocês. Tá bom. Ô Sol, se você puder ficar mais um pouquinho, que a gente vai iniciar a reunião daqui, daqui mais alguns minutos, tá? É. Vou pegar a sua palavra aí. Ah, ah. Tá bom. É, eu preciso depois dar um anjinho pra minha mãe, que eu cuido da minha mãe de há 25 anos, né? Isso. Tá bom. Tá, tá bom. Deixa eu te falar, ó, falar pra vocês, tá bom então. Nós tivemos a Sol, a Sol abordando, né? Vamos pedir só a... A Cleusa, tem um problema no seu som aí, Cleusa. Tem um problema no seu som, se você puder desligar um pouquinho, só pra gente ver. Ó, a nossa revista da Academia, nós pretendemos lançar em dezembro, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês a revista da Academia Espíritas Santenses de Letras. Essa é a revista da Academia Espíritas Santenses de Letras e tal. Não, não vim aqui no seu som, não vim aqui. Tem? Não, tudo bem. Deixa que eu desligo aqui pra você. Vou ver se depois eu consigo ligar pra você. Pronto. Consegui. Ah, já conseguiram aí. Conseguiu. Conseguiram desligar. Conseguiu. Jacimar, se você puder... Desliga aí também, Jacimar. Desliga na foto. Não sabe? Eu acho que na frente aí você tem que ver o xizinho aí. Bom, mas como eu tava dizendo, essa é a revista. A impressão da revista vai ser colorida por dentro, tá? Toda colorida. Aqui é da Academia Espíritas Santenses. Tem aqui. Agora, a revista, nós fomos na graf, vai ficar por 7 mil reais. 7 mil reais. Nós não temos condições desse dinheiro pra pagar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa revista e, como o próprio Jossélio lá da graf falou, nós vamos vender os espaços que a gente tem disponível. Se você tem algum conhecido seu que tem um comércio, uma atividade, tá aqui, ó. Cada espaço desse vai custar uns 250 reais. Só aqui já dá pra gente faturar 1.500 reais, né? Numa parte. E na outra de cá, a gente fatura 1.500, nós já temos aí uns 300 reais garantidos pra pagar esses 7 mil. Entendeu? Então, tem que ser tudo assim. Aqui desse lado também, a gente põe também umas 6 partes. Não é isso? Então, é nessa faixa. E quem, por exemplo, não tiver um amigo comerciante, pode botar a foto dele, a foto dos livros, divulgar os livros, botar o endereço que a pessoa pode comprar o livro e tudo mais, tá? A participação de cada um, a gente já botou, a gente pede pra falar sobre si e sobre o patrono. Entende? Nós vamos dividir cada página dessa, vamos fazer a divisão, patronos e acadêmicos. Aí a gente vai colocar o nome da pessoa e os dados da pessoa e os dados do acadêmico. Isso é pra vocês terem uma ideia, né? Agora, nós temos que levantar esse custo de 7 mil reais. 7 mil, né? Então, o que que acontece? Nós, nós... O Vasco até foi comigo lá, com o rapaz da gráfica. E aí ficou de a gente, se não me engano, é 32 páginas destinadas a gente divulgar os acadêmicos. E nós teríamos mais, eu acho que foi 50 páginas ou 60, Vasco? Você lembra? A gente teria mais umas 20 páginas pra participação do pessoal que quiser publicar as coisas e tudo. Aí cada um ajudar, né? A gente tá pedindo se... Inclusive, já botei no texto aí, cada um der 100 reais. Se a gente tiver 70, que tem 100 reais, que aí vai ser bem difícil, né? Bem difícil 70 darem 100 reais, a gente teria pago a revista, né? Mas, então, a gente sabe muito bem que não tem nem todos... A gente não tem condição de a gente arrumar 70 pra dar 100 reais. Então, as pessoas que puderem, já vão se inscrevendo pra ajudar, pra gente ir pagando essa revista aos poucos, tá bom? Tá feito isso. Se alguém tem alguma ideia mais, se tiver alguma ideia... Eu acho que essa da venda aqui dos espaços, ó... Aqui, ó... Dá um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tá meio coisa, mas a gente vai acertar direitinho. Então, daria seis espaços, 250, aqui nós temos 500, 500 mil, 1.500. Se a gente tem do outro lado, mais 1.500, 3.000. É 7.000. Depois a gente tenta conseguir os outros apoio pra os outros 4.000, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma ideia melhor? Fica assim, então, em princípio, tá bom? Olá, a Dias Silêncio falando olá. Então, aí, essa é a ideia. Vamos iniciar a reunião? Vamos... Já temos cinco minutos aqui de falação e já são 4 e 10. Nós vamos iniciar...